FIFA 18 finalmente foi revelada. E uma série de novidades foram reveladas, entre elas edições especiais do jogo. Uma delas contará com o craque Cristiano Ronaldo em uma edição especial baseada no craque português. Além dela, teremos uma capa também baseada no craque brasileiro Ronaldo Fenômeno. Ela inclui entre grandes vantagens no jogo a carta do craque lendário no modo Ultimate Team. E falando no modo Ultimate Team, os famosos craques lendários vão estar disponíveis também na versão para Playstation 4 e PC. Ou seja, a exclusividade que antes era do Xbox One e Xbox 360 acabou. Portanto, você vai poder contar com esses craques no seu PS4 ou no seu computador. E o TechTudo já testou o novo FIFA e podemos adiantar algumas coisas para vocês. Entre elas, que a movimentação do jogo está um pouco mais lenta. Ou seja, o FIFA está cadenciando cada vez mais a bola para fazer com que o jogo fique cada vez mais real. Além disso, os gráficos também receberam melhorias. Tanto os jogadores quanto o ambiente externo do jogo, ou seja, torcedores, estádio e tudo mais, receberam melhorias gráficas e estão cada vez mais reais. E o famoso modo da jornada também vai estar presente no FIFA 18. Dessa vez, você precisa controlar o Alex Hunter depois de alcançar o auge da sua carreira. E se você quiser saber mais sobre o FIFA 18, você já sabe. É só acessar aqui o techtudo.com.br. E aí E aí E aí